Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando a realização das palestras que nós normalmente fazemos às segundas-feiras. Nós vamos fazer palestras virtuais, sempre com um orador convidado. E para a noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho e iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 8, vamos falar sobre os escândalos. Lá nos itens 11. Jesus fala assim. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma nó de otafona e o lançasse a um fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, Jesus está nos trazendo, num tom extremamente grave e sério, condenações severas a quem traz o escândalo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o escândalo. Nós temos que entender o que significa esse escândalo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos falar que, no sentido vulgar, escândalo se diz, toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral. Isso no sentido vulgar. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que isso possa ter, escandalizar. Se tornou algo que afetou o outro, se tornou conhecido. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer orgulho. Lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpesas fiquem ignoradas. É quanto basta. São no dizer de Jesus, fala Kardec, sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, Kardec está nos dando já o leque de que o escândalo não é o que nós entenderíamos logo de início. O escândalo não é esconder as coisas e deixar que as coisas... Por se tornarem conhecidas verem escândalos. Não é bem isso. No sentido evangélico, a acepção é muito mais geral. No sentido evangélico, todas reações má de um indivíduo para com o outro. O escândalo, nesse caso, é o resultado do mal moral. Então, o mal moral, todo o mal que você faz à outra pessoa. Escândalo, então, não é se esconder e não fazer. Ou fazer e não deixar saber. Escândalo é justamente não fazer. E aí a gente entra no campo do progresso humano. Como é que a gente progride? A gente progride ampliando a nossa visão de mundo para uma visão de mundo mais fraterna. Mais amorosa. A gente progride dando nosso sentimento, fazendo com que o mundo se torne um lugar melhor. A gente não progride sem o outro. Então, o escândalo é fazer o mal ao outro. Precisamos, então, entender o que é o mal. Lá no item do livro dos espíritos, no item 630, Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? Porque, para a gente, se o escândalo é todo o mal que você faz ao outro, e Jesus coloca palavras severas quanto a isso, nós temos que saber, então, o que é o bem e o que é o mal. E Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? Claro que a gente tem uma ideia do que é o bem e do que é o mal. Todo mundo tem. Mas nós precisamos estudar essas questões, porque o conhecimento que nós temos é o conhecimento que nós temos. E ele não foi suficiente para fazer com que nós nos tornássemos espíritos puros. Ora, se nós não somos espíritos puros, porque estamos reencarnando, nós precisamos, então, fazer uma pesquisa ética para que nós ampliemos os nossos horizontes morais, de comportamento, que não sejam algo imposto de fora, mas seja uma consciência de dentro. A doutrina espírita, a partir do momento em que ela revela a realidade espiritual, ela nos traz materiais que, normalmente, a maioria das pessoas não tem acesso, que é a realidade espiritual do ser. Então, essa análise de Kardec, ela não é só uma análise filosófica. Ela é uma análise filosófica baseada no conhecimento que a maioria das pessoas, dos pensadores que pensaram essas coisas, não possuíam. que é baseada na realidade extrafísica da vida, da realidade multidimensional do ser. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. A lei de Deus e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, nós temos que saber aonde que estão escritas essas leis, né? Simples. A gente descobre onde estão escritas essas leis. Decora elas. E a gente não mais tem problema de escândalo. E aí, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. As leis de Deus não estão escritas num livro. Ela não é fruto de uma época. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Ah, mas isso é muito vago. Ok. Vamos entender uma coisa. Nós temos um metro capaz de medir se estamos adequados à lei de Deus ou não. Esse metro quem nos deu foi o nosso educador maior. Jesus. O metro que Jesus nos deu é tudo o que você queria queira que faça a você faça ao outro. Aquilo que você não quer que faça a você não faça ao outro. Então, nós começamos a ter por aí um metro, uma métrica que nos torna capazes de evitar o escândalo. É justamente tratar o outro como espelho de si mesmo. percebam como nós somos bonzinhos com nossas imperfeições. Sobretudo aquelas que a gente ainda faz. As imperfeições que a gente ainda comete, a gente tem uma desculpa qualquer bem decorada, está na ponta da língua. É só alguém argumentar. Porque a gente argumenta conosco mesmo tentando ludibriar nossa consciência. Então, a gente é bonzinho. É um nível... Você pode medir a tua imperfeição assim. Medir a imperfeição. Dá para medir um pouquinho. Nada certo assim. Matemático não. Mas dá para fazer uma métrica. Quanto mais a pessoa é severa com comportamento alheio. Ácida, crítica, antipática, juíza do comportamento alheio. E suaviza as suas imperfeições. Ela está muito imperfeita. Então, o escândalo, ele é um assunto complicado, denso. Por quê? Porque ele está atrelado diretamente à nossa dinâmica evolutiva e não a uma questão relacionada a normas escritas. É como você, ao olhar o mundo, como você vê o outro? Você odeia? Você critica acidamente, destrutivamente? você faz fofoca? Você cria antipatia? Você ainda antipatiza alguém? Isso é criar o escândalo. Todo ato, energia, pensamento, sentimento em que nós provocamos ao outro um mal é um escândalo. Isso não significa que nós não tenhamos que ter normas, regras, leis. Não podemos confundir uma coisa com a outra. O mundo avança, o progresso, ele se alcança deixando um conhecimento menor, mais primitivo, mais grosseiro, mais violento, para um conhecimento maior, mais amoroso, mais honesto, mais fraterno. Evolução é assumir a responsabilidade pela sua vida e de todos. Ninguém evolui sendo apenas uma pessoa que segue sem ter uma visão própria sobre as coisas. A gente não esconde a evolução, ela não permite que a gente se esconda. Daí que o escândalo tem de vir. Mas ai daquele que traga o escândalo. Por que que o escândalo tem de vir? Kardec vai nos falar sobre isso no item 14. No item 13. 13 e 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação, perdão, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra os homens se mostram propensos a praticar o mal e porque árvores mais só maus frutos dão. deve-se entender que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. Então, vamos entender uma coisa. O Espírito Superior, ele sabe o que tem no homem. Então, a imperfeição, os erros morais, éticos, as grandes tragédias, o Espírito Superior, ele sabe que isso vai acontecer. Ele não quer que aconteça. Ele não interfere para que aconteça. Ele sabe que diante da imaturidade daquela pessoa, daquela população, é natural que isso aconteça. Então, quando Jesus veio à terra, pelo teor, do conhecimento que ele trazia, já se sabia que iriam fazer escândalo dele, que iriam pegá-lo, caluniá-lo, difamá-lo e crucificá-lo. Por quê? Porque era o nível de entendimento daquela massa, daquela época, naquela região. Conhecimentos que trazem uma crítica ao comportamento que as pessoas estão no seu mar de tranquilidade, comportamentos em que a pessoa está na sua zona de conforto, a pessoa cria mecanismos de defesa que justificam o seu comportamento. Então, é necessário que almas mais velhas, espíritos mais amadurecidos, renasçam para, nas palavras do Evangelho, que sejam o sal da terra, que possa tirar daquele tempero insosso o mal moral e salguem. Mas isso não acontece sem que a própria pessoa não sofra, muitas vezes, o holocausto pelo amor. Então, é natural que toda ideia nova seja rejeitada inicialmente. Mas, ao longo do tempo, isso é a dinâmica evolutiva da nossa história, da história. Jesus, Galileu, Giordano Bruno, Hipácia, Gandhi, Martin Luther King. As pessoas trazem um conhecimento e esse conhecimento, a princípio, ele é rejeitado. Muitas vezes, nessa rejeição, a própria pessoa sofre o escândalo. ela é morta. Ou sofre o escândalo. Ela é posta a ficar calada. Ou sofre o escândalo. Ela é execrada. Ela não é compreendida pelos da sua época. Porque ela está à frente. Então, é natural que se saiba que os tormentos virão. Mas, vejam bem, isso não significa dar respaldo a ignorância. Dar respaldo ao violento. Dar respaldo a todo mal moral que habita nosso planeta. Ainda. Isso não significa isso. Significa que presos que estamos à lei de ação e reação, presos que estamos ao nível evolutivo ainda um pouco rasteiro. Nossas dificuldades íntimas, elas aparecem. E isso, essas dificuldades, elas são inerentes ao nível evolutivo da humanidade como um todo. então, o Espírito superior, ele tem a exata noção de que, apesar do motivo da reencarnação ser o progresso, ninguém vai se tornar um Espírito puro do dia para o outro. Também, o Espírito superior sabe que há uma lei de ação e reação fruto da imperfeição. Ao fazer o mal, o indivíduo semeia para o seu futuro dor. Então, na hora em que esse indivíduo que fez o mal colhe a dor, aqueles que fizeram o mal a ele sofrem a punição da lei que está na consciência. Ninguém nasce para ser carrasco de outro. Então, Jesus diz, é necessário que venham os escândalos. Então, a gente vê as situações, as corrupções, agora mesmo, um responsável por compra de equipamento médico, aqui no Rio, o vice-secretário aí desviou milhões da compra de remédio e existem pessoas morrendo pela falta do respirador. Não é isso? Pois bem, as pessoas cometeram, quem fez essas coisas, todas as pessoas envolvidas, cometeram um escândalo. Elas escandalizaram, elas fizeram mal. E a gente vai ver lá no item 913 do Livro dos Espíritos, a raiz dos vícios humanos. Por que que a gente cai nas armadilhas dos vícios? Por que que a gente cai nas armadilhas dos vícios? Item 913. dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Então, a gente para poder vencer o mal, a gente tem que entender a raiz do mal, onde que ele está. Os Espíritos respondem, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Então, o egoísmo é a chave para a gente entender a questão do bem e do mal, a questão do escândalo e a questão da nossa melhoria. eles dizem, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Pulando um pouquinho, que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim estirpar o egoísmo. Quem quiser, quem quiser, você quer, quem quiser. A lei de progresso, ela deixa. Não quer cuidar disso, não? Tudo bem. Deus deixa. Mas as consequências virão. A dor emocional, espiritual, moral, a incapacidade de compreender a incapacidade de compreender as coisas é uma dor. Então, ao abrir mão de buscar vencer o egoísmo, nós construímos um futuro de má compreensão da realidade. e aí a gente causa o escândalo ao outro. Porque a gente é aquela pessoa que a gente falou no início. Aquela pessoa que vai falar mal, vai reclamar, vai odiar, vai escandalizar. A pessoa está vindo lá, ai meu Deus, que coisa! Ai, eu não gosto. Ai, meu santo, não vai com dela. Tudo isso, quem faz isso, não percebe, mas está se prejudicando. Está criando uma celeuma, uma divisão. Está criando forças negativas dentro do seu ser. Por isso que a pessoa está se prejudicando. O progresso, ele não é algo que lhe dão, que Deus vai lhe dar. É uma conquista. A gente começou falando sobre a questão de entender que a lei de progresso é a finalidade da nossa encarnação. Todas as pessoas reencarnam para progredir. Todas as pessoas. Mas, Anderson, por que que as pessoas não progridem? Por que que se as pessoas reencarnam para progredir, por que que o mundo está do jeito que está? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa entender. O mundo está muito melhor. É basta olhar o nosso passado. Há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, nós estamos melhor em termos de conforto material, em termos de saúde, nós vivemos mais tempo e nós estamos melhor em termos de leis, de direitos. Hoje, por exemplo, com a democracia, nós podemos escolher quem vai dirigir a cidade, o estado, o país. Então, isso é um avanço espiritual e moral. Democracia é um avanço. Por que é um avanço? Porque ela dá ao indivíduo o livre arbítrio. Lei de progresso. Eventualmente, é claro que a gente vai cometer erros, a gente aprende. Lei de progresso. Então, vamos entender que o escândalo ao outro enegrece a nossa alma. Todo ódio toda antipatia, todo o ato. Por isso que Jesus radicaliza. Ai daquele. Jesus radicaliza. Ai daquele que provocar escândalo. Nós precisamos entender que quem faz o mal se condena porque quem faz o mal vive o inferno interior. Céu e inferno são estados íntimos. Céu é o embelezamento interior daqueles que amam, aqueles que olham para o outro com afabilidade e doçura. Inferno é quando eu odeio, eu antipatizo, eu tenho mágoa. Isso macula o meu perispírito, isso macula a minha visão de mundo. É simples assim? É. e daí a gente começa a entender o porquê dos zais que Jesus diz. Porque de fato todo o ato contrário ao outro, todo o ato que contradiz os mandamentos do pai é um ato contra a nossa consciência divina. consequentemente adivirão repercussões íntimas. E aí entra num outro aspecto. Você está dizendo que as repercussões são íntimas? Sim. O que que isso significa exatamente? Significa o seguinte, que ninguém precisa ser vingador de ninguém. ninguém precisa ser juiz que pune ninguém. Ninguém precisa no mundo espiritual hipnotizar a pessoa e transformar ela numa fera. Ninguém precisa ser o carrasco de ninguém. Ninguém precisa atirar ninguém. Ninguém precisa roubar ninguém. A lei não precisa das pessoas para se encarregar da punição. porque a lei não é de punição. A lei é de educação. E isso é que diferencia. Estávamos presos a uma visão de mundo em que Deus punia. Hoje, com a doutrina espírita, a gente entende que a nossa consciência não fica em paz quando a gente contraria as leis de Deus. Escândalos. nós temos uma essência divina. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. A presença de Deus está aqui, pulsante, viva, mas nós não sentimos, porque essas vibrações densas, essas emoções, tiram-nos da sintonia com o cosmos. Nosso perispírito fica pesado, denso, terra-terra. Quando que a resposta da nossa sofrência, da nossa carência, está justamente em nós tirarmos as camadas de ilusão da visão terra-terra do mundo e entrarmos em sintonia com a sinfonia cósmica do universo? Foi o que Francisco de Assis fez no seu canto da natureza, canto do irmão Sol e do irmão Lua. Ali, naquele poema, prece, canção, Francisco mostra o seu íntimo. Francisco demonstra pela leveza do seu caráter, pela profundidade da sua empatia, um profundo contato com a sua realeza divina. E nós demonstramos com a nossa perseguição, com a nossa penimba, com a nossa mágoa, com o nosso medo, um afastamento da lei divina. Daí que quando eu escandalizo alguém, ou seja, eu deixo que o meu egoísmo predomine nas minhas ações, quando eu permito que o egoísmo dirija o meu raciocínio, eu estou escandalizando o outro. O outro que sofre o escândalo, não sofre por acaso. A dor que atinge o outro, há um motivo. Esse motivo, o Espiritismo nos esclarece, podem ser expiação, ou seja, a pessoa cometeu um erro nessa vida ou em outra, que trouxe como consequência esta dor. Mas não é só expiação. A expiação se desdobra em dois caminhos. Erros cometidos em outras vidas, e nós já vivemos um número imenso de vidas, e erros cometidos nessa vida, que tem uma gravidade muito grande, me permitam aqui ajustar, no nosso cotidiano, nossas escolhas nessa encarnação. Muitas vezes, a gente, por limitação nossa mesmo, acredita que tudo é o passado, outras vidas. mas, na verdade, decisões que nós tomamos nessa vida, tem grande repercussão nos nossos destinos atuais, nossas escolhas. A gente, muitas vezes, transfere para as outras vidas decisões que nós tomamos ou não tomamos, não queríamos tomar. E aí, transfere, é prova, eu tenho que espiar, essa é uma visão, me perdoem meus irmãos, isso aqui está, nós esquecemos que nem tudo, nem tudo é dívida do passado de outra vida. Existem as questões que são ligadas a esta vida, a esta encarnação. e isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Os escândalos, então, eles acontecem conosco, somos escandalizados não só pelas dívidas de outras encarnações, mas também pelas escolhas dessa. Ok, expiações, de qualquer forma. e tem as provas. Ah, é uma coisa que às vezes a gente esquece. Nem tudo é karma, nem tudo é dívida do passado ou de escolhas dessa vida. Existem coisas que são também fruto dos desafios da vida para o aperfeiçoamento do espírito. então, muitas dificuldades que nós passamos estão ligadas diretamente à necessidade que nós temos de aperfeiçoamento, de superação dos obstáculos. A prova, aí como é que eu posso saber diferenciar a prova da expiação? Vejam bem, diferenciar é complicado às vezes, não temos nem que nos preocupar com isso. E nós precisamos nos preocupar o seguinte, se a gente reclama muito, dificilmente é prova. Prova geralmente é um teste para saber se a pessoa já está madura, então geralmente a prova ela vem após a pessoa já ter expiado, ela já venceu aquilo. então vem uma prova com desafio de crescimento. Mas mesmo esse critério que eu estou falando, ele não é radical, é um critério que vamos dizer assim, ele é um critério que nos ajuda a entender melhor, mas ele não é absoluto. O conhecimento espiritual ele não é absoluto. Daí a necessidade da gente entender que o egoísmo ele tem um inimigo é o fraternismo, é a caridade. A caridade é o antônimo do egoísmo. a caridade é o amor em ação. Nós hoje precisamos entender que escandalizar alguém é faltar com a lei de amor. Sempre que nós agirmos fazendo o mal a quem quer que seja, nós estamos faltando com a lei de amor. e ao faltar com a lei de amor nós criamos embaraços para nós mesmos. E não precisamos ser juízes do comportamento alheio. Juízes no sentido de carrasco, de ser aquele que pune. O espírito à medida que cresce e evolui ele ampara, ele socorre, ele acolhe. Não quer dizer que você não tenha que ter uma visão crítica ao mal. É óbvio. Para diferenciar o bem do mal é necessário que mostre as diferenças. Foi por isso, por mostrar as diferenças que Jean-Rouz, Jesus, Giordano Bruno, Ipássia e tantas outras pessoas morreram e foram sacrificadas ou morreram no estracismo. Então, não podemos ser ingênuos. É necessário apontar onde está o errado, claro. Educar é isso. Aquele que tem uma visão melhor auxilia o que tem uma visão mais primitiva. É a lei de progresso. O que nós não podemos fazer é usar de métodos terra a terra para essa correção. A violência, o ódio, a agressão, a vingança, o revide. Por quê? Porque a própria lei divina tem seus mecanismos para corrigir a pessoa. Não precisa que nós sejamos o carrasco dela. Vamos pensar nos dias de hoje. A pessoa que rouba, a pessoa que comete o erro, as leis humanas criaram mecanismos de punição que são corretivas. Basta estudar um pouquinho de direito. Que é a prisão. A pessoa vai ser apenada vai ter um certo período de reclusão sobre a qual ela vai espiar o erro que ela cometeu. O roubo, a corrupção, o assassínio. A lei se encarrega, então, as leis humanas, que são diferentes para cada país. Essas leis são escritas para que? Para que a sociedade as siga. Então, todos nós brasileiros, mesmo que a gente não tenha a mínima ideia do que está escrito na Constituição, estamos sobre o julgo da lei. Quando a gente quebra a lei, e isso é provado, a gente sofre as consequências da punição. Então, se uma pessoa pega uma pena de sete anos de reclusão, ela vai sofrer a reclusão penal, a cadeia, como está na lei. Não precisa que eu ou você a spank, a maltrate ou a mate. Ah, ela fez isso, agora ela está presa, vamos lá, vamos dar uma cusparada no rosto dela. Não, é disso que a gente está falando. Aqui no livro dos espíritos, no item 917, Kardec pergunta, qual o meio de se destruir o egoísmo? Os espíritos respondem, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, sobretudo com a compreensão que o espiritismo vos dá. Quando bem compreendido e identificado com os costumes, o espiritismo transformará os hábitos. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Agora vem um detalhe, olha que coisa bonita. Ora, o espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece diante da imensidade. Então, a visão espiritual da vida justamente deve nos motivar a definitivamente evitarmos escandalizar ao menor das criaturas. Evitar odiar, evitar falar mal, evitar fazer tudo aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco ou com nossos filhos ou com nossos amigos. O escândalo que nos leva muitas vezes a ir contra os outros já não é mais para nós. A partir do momento em que o conhecimento espírita mostra mostra que existe Deus, que Deus é amor e que nós somos filhos desse amor. E a felicidade é nosso destino. Nós temos infelicidades porque buscamos buscamos os caminhos do personalismo, do egão. Como nós somos espíritos imortais, sempre que a gente agir com escândalo, a gente irá sofrer. Seja porque o nosso estado íntimo faz isso conosco, seja porque não raro essas ações levarão a uma necessária correção no futuro, a uma expiação. Então não é vantajoso. A doutrina espírita nos mostra que as palavras de Jesus severas ai daquele que traz o escândalo mostra pra gente o seguinte as recomendações severas e críticas ao mal precisam ser feitas. Jesus ao falar do escândalo e trata com dá exemplos bem severos melhor que a pessoa corte o braço. Ele dá exemplos bem severos mostrando que o que gente a educação espiritual não abre mão da necessária crítica ao errado porque senão os espíritos superiores não precisavam vir mas essa crítica ao errado não é para destruir o errado é para educá-lo quando nós estamos envolvidos pelo clima do amor nós estamos envolvidos na erradicação do nosso mal íntimo e esse mal íntimo que a gente consegue ver nos escandaliza e aí a gente percebe nossa nosso teto é de vidro e aí você ao olhar para o outro que também tem teto de vidro você já olha com mais misericórdia porque você antes a sua prioridade não é disputar com outro quem fala melhor quem é mais bonito quem é mais rico quem tem mais isso o teu olhar é para dentro você está preocupado em estipar o seu egoísmo você olhou livro escritou uma palestra você não está se lembrando de alguém para ficar compara vendo fulano que tinha que estar aqui ouvindo não você já está amadurecendo você está sinceramente desejoso de você extirpar o seu egoísmo a sua antipatia a sua penimba a sua mágoa você quer se aproximar do reino de Deus que está aí está aqui dentro Deus nos deu é nossa herança mas para fazer isso temos que seguir o guia que é o Cristo em que sentido eu estou dizendo seguir o guia que é o Cristo seguir o que ele ensinou não escandalize ninguém ame aí a doutrina espírita vem falar a gente vive várias vidas nada te acontece por acaso se algum irmão te fez alguém te fez mal você não é vítima é duro né é duro gente por que que eu não sou vítima se a pessoa me fez mal porque nada acontece por acaso essa pessoa que te fez mal não deveria ter feito mal aí daquele que traz o escândalo mas que iria acontecer iria no filme as mães de Chico Xavier eu acho que é esse o título um filme belíssimo vale a pena ser visto há um caso em que a criança estava na calçada com a babá e acontece um acidente o carrinho vira e a criança morre mais ou menos isso o babá não teve culpa de nada foi um acidente mas a criança morreu e aí a mãe sofreu muito e o filme vai contando a história e aí quando ela vai conhecer o Chico ela é daqui do Rio uma pessoa de classe média classe média alta o Chico nunca viu nunca não sabia qual era o seu drama e o Chico vai lá e a abraça e fala pra ela o nome do menino o Chico nunca tinha visto essa pessoa e falou assim pra ela gente isso é muito sério e você agradeceu a fulana a fulana é a babá agradecer agradecer porque ela pensou não falou mas ela pensou como assim agradecer porque o Zezinho ele iria desencarnar e seria por uma queda poderia ter sido contigo imagine se ele está contigo e ele cai do seu colo e morre como você se sentiria agradeça essa irmã porque a lei iria se cumprir ou ele sozinho ou ele com alguém e provavelmente se ela não estivesse com ele seria você então seja grato a ela olha só gente os escândalos hão de vir nesse caso nesse exemplo a empregada não fez nada de errado ela não queria fazer mal nenhum simplesmente aconteceu um acidente foi acidente acidente mesmo ela não teve culpa de nada talvez que a culpa fosse do carrinho o carrinho o carrinho teve um defeito de fábrica alguma coisa assim eu não me lembro direito teria que ver de novo mas pra nós aqui o que importa não é isso esses detalhes pra nós o que importa é a lição as expiações e nós vivemos um momento agora em que nós estamos vendo isso apesar de vivermos numa sociedade violenta a morte violenta ela tem já vai mais pra 11 mil pessoas ela tem atingido sem necessariamente a interferência de alguém a própria lei tem feito o seu processo através dessa covid claro que a gente teria que entrar em uma série de outras questões expiações provas e outras questões mas eu só tô querendo pegar o sentido pro nosso estudo gente vamos ficar de boa estamos usando os exemplos para o nosso aprendizado então esse estudo ele visa que nós estejamos aqui de boa vontade eu não vou entrar em detalhes porque nosso tempo já está terminando o que eu quero dizer é o seguinte as dores que nós passamos em vida não há necessidade de ser trazida por alguém acontece de ser trazida por alguém infelizmente são os assaltos são os assassinatos são as corrupções mas isso porque é inerente ao estado como disse o livro dos espíritos é o nosso a situação de nós estarmos ainda muito próximos do nosso origem como ele diz aqui no 917 o homem ainda está sofrendo a influência da matéria então a visão de mundo da influência da matéria fatalmente leva a pessoa as pessoas a agirem contra as outras não tem jeito o mundo está aqui nesse momento tem alguém sendo assassinado ou alguém sofrendo uma injustiça a vida a gente sabe que é assim mas vai daquele que traz o tormento ao outro entendem? o que nós temos que fazer? não é ficar assim naquela coisa o fulano roubou o teu carro aí tu deixa estar que ele vai para o umbral umbral nele é disso que a gente está falando esse espírito de vingança à medida que a gente estude a gente vai perdendo ela não vai perder porque você assistiu essa palestra o espírito de vingança de revide de mágoa de raiva de ódio de penimba não vai sumir porque você leu o livro é o que os espíritos nos diz o espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade o personalismo que faz com que a gente raciocine terra a terra desapareça então à medida em que eu me vejo como espírito imortal e não mais como um ser terreno mas eu me vejo como que eu sou um espírito imortal herdeiro de Deus semeador do meu destino o que nos espera é a felicidade sem fim essas coisinhas da terra elas vão diminuindo de importância e as nossas reações elas deixam de ser virulentas odiantas a gente começa a ter compaixão pelo que erra misericórdia pelo equivocado isso não é um trabalho de um dia gente é o trabalho de uma vida não pensem em vocês que um livro uma palestra vai resolver isso se não houver dedicação não existe progresso espiritual sem esforço voluntário e consciente se eu não faço porque eu quero fazer porque eu entendi que é assim que tem que ser eu entendi se você está fazendo só porque eu estou falando ou porque o livro está mandando isso não é progresso isso é uma melhoria o verdadeiro progresso é quando você entende que o caminho do egoísmo não é um caminho que tem coração esse caminho a gente ainda pode trilhar ele mas a gente já sabe que ele não é um bom caminho quando a gente entende que o caminho do amor da fraternidade é um caminho de libertação quando a gente entende que o único cura tudo cura frustração cura depressão cura decepção cura tudo o único há um cura tudo há um cura tudo é o amor o amor semeado querido você quer que todas as pessoas sejam felizes você quer libertar as pessoas de qualquer dever de erros que cometeram contigo você quer ajudar essas pessoas você quer que essas pessoas entendam que elas são espíritos imortais você as ama você as perdoa você as ampara você não as escandaliza isso é a verdadeira libertação espiritual que Jesus nos prometeu então meus irmãos fiquemos com extasiados com a presença e a figura viva do Cristo na nossa vida mentalizemos Jesus nos nossos caminhos seus ensinos no nosso ser abramos o coração para o outro tenhamos compaixão não significando omissão ao erro mas sim não querer destruir o que erra que Jesus nos ampare que Jesus nos inspire que Jesus esteja conosco hoje agora e sempre obrigado pela atenção de vocês